Vivo caminhando sem uma direção Encontro o seu rosto da imaginação Se você quer me amar Não precisa explicar Meu coração está aberto pra você Me chama de amor Diga que sou o seu bebê Se você não sei viver Que eu faço tudo por você Deixa eu te amar Do meu jeito safado Te dar um beijo colado Cheiro de amor no ar Vivo caminhando sem uma direção Encontro o seu rosto da imaginação Se você quer me amar Não precisa explicar Meu coração está aberto pra você Me chama de amor Diga que sou o seu bebê Sem você não sei viver Eu faço tudo por você Deixa eu te amar Do meu jeito safado Te dar um beijo colado Cheiro de amor no ar Ei, ei, ei Péssima cachaça pra eu tomar Vou bebendo todas Pra ter coragem de falar Ei, ei, ei Péssima cerveja pra eu beber Estou embriagado Eu faço tudo por você No primeiro dia em que eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Porque você estava ali Quando você foi A saudade bateu mais forte Mesmo assim não desisti E tentei a sorte Ei, ei, ei Desse uma cachaça pra eu tomar Estou bebendo todas Só tem coragem de falar Ei, ei, ei Péssima cerveja pra eu beber Estou embriagado Faço tudo por você Faço tudo por você No primeiro dia em que eu te vi Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Porque você estava ali Quando você foi E a saudade bateu mais forte Mesmo assim não desisti Mesmo assim não desisti E tentei a sorte Ei, ei, ei Desse uma cachaça pra eu tomar Estou bebendo todas Pra ter coragem de falar Ei, ei, ei Desse uma cerveja pra eu beber Estou embriagado Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Ei, ei, ei Desse uma cachaça pra eu tomar Estou bebendo todas Pra ter coragem de falar Ei, ei, ei Desse uma cerveja pra eu beber Estou embriagado Faço tudo por você Eu 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 faço tudo por você Ela é patricinha, e não quer entrar na minha Vivi dizendo, não quer ficar sozinha Eu me apaixonei, pela patricinha neste salão Tentei te conquistar, ganhar seu coração Ei patricinha, ei patricinha, vem me dar o seu amor Ei patricinha, ei patricinha, sem você não sei quem sou Ei patricinha, ei patricinha, vem me dar o seu coração Ei patricinha, ei patricinha, não me deixe nessa solidão Ela é patricinha, e não quer entrar na minha Vivi dizendo, não quer ficar sozinha Eu me apaixonei, pela patricinha neste salão Tentei te conquistar, ganhar seu coração Ei patricinha, ei patricinha, vem me dar o seu amor Ei patricinha, ei patricinha, sem você não sei quem sou Ei patricinha, ei patricinha, vem me dar o seu coração Ei patricinha, ei patricinha, não me deixe nessa solidão Ei patricinha, ei patricinha, vem me dar o seu amor Ei patricinha, ei patricinha, ei patricinha, sem você não sei quem sou Ei patricinha, ei patricinha, vem me dar o seu coração Ei patricinha, ei patricinha, não me deixe nessa solidão Ei patricinha, não me deixe nessa solidão Quanto tempo eu fiquei, esperando você voltar Você pensou que eu era outro alguém, que só queria te enganar Você brincou comigo, meu coração chorou Ai como é tão sofrido, me ver longe desse amor Mas o destino nos traiu, feriu o peito e o coração Eu já virei a página, do livro e desta paixão Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, jamais te enganaria Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, você é a minha vida Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, jamais te enganaria Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, você é a minha vida Quanto tempo eu fiquei, esperando você voltar Você pensou que eu era outro alguém, que só queria te enganar Você brincou comigo, meu coração chorou Ai como é tão sofrido, me ver longe desse amor Mas o destino nos traiu, feriu o peito e o coração Eu já virei a página, do livro e desta paixão Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, jamais te enganaria Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, você é a minha vida Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, jamais te enganaria Eu nunca te traí, eu nunca te enganei, você é a minha vida Oh, o piseiro é esse Forró, bem fatal Oh, o piseiro é esse Você dispassou da conta, não dá mais Seu jogo acabou Seu beijo eu não quero mais Estrela que brilhou pra mim Falei pra não agir assim A culpa não foi minha, eu confia em mim Acho que dessa vez chegou ao fim Menina, não faz assim Você é tudo pra mim Uh, não, 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 não Te quero ainda, vem me amar Você dispassou da conta, não dá mais Seu jogo acabou Seu beijo eu não quero mais Estrela que brilhou pra mim Estrela que brilhou pra mim Falei pra não agir assim A culpa não foi minha, eu confia em mim Acho que dessa vez chegou ao fim Menina, não faz assim Você é tudo pra mim Uh, não, 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 não Te quero ainda, vem me amar Menina, não faz assim Você é tudo pra mim Uh, não, não, não vá Te quero ainda, vem me amar Uh, não, não, não vá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.